O que é uma quebra de padrão, como eu falei aqui. Isso aqui a gente vai voltar para isso amanhã, para construir a oferta, principalmente quando a gente for falar de spin selling. Então, vamos falar de quebra de padrão. O que é uma quebra de padrão? É aquilo que eu acabei de falar, que é quando você... Tem uma... A gente fala de violar expectativas. Quando você viola expectativas. Vamos entender o seguinte. O teu cliente, ele está caminhando pelo mundo, tranquilo, serelepe, pensando na vida. E se você não fizer algo que tire ele do padrão que ele vive, se você não fizer algo que viole a expectativa dele, ele não vai prestar atenção em você. Não vai. Porque tem estímulos demais. Ele está ignorando a maior parte dos estímulos. Por quê? Porque é muita coisa. Você tem que fazer alguma coisa que ele olhe e fale, opa, o que é isso aqui? Isso é quebra de padrão. Agora, vou botar alguns exemplos aqui. Por exemplo, vou pegar uma frase aqui. O segredo para os ricos trocarem de carro todo ano sem perder dinheiro. Tem uma quebra de padrão aí. Primeira coisa, por quê? Porque todo mundo sabe que trocar de carro faz o cara perder dinheiro. Só que existe uma outra coisa também que a gente chama de teoria da conspiração. Os ricos são ricos porque eles sabem algo que eu não sei. Se eu descobrir esse tal do segredo dele, então eu também vou trocar de carro sem perder dinheiro. Existe uma teoria da conspiração ali. O segredo dos ricos para trocar de carro todo ano sem perder dinheiro. Isso viola a expectativa. Isso quebra o padrão que é quem troca de carro perde dinheiro. E os ricos sabem algo que eu não sei. Então eu reafirmei uma crença que é os ricos sabem algo que eu não sei, por isso que eles são ricos, e quebrei uma outra crença que é trocar de carro faz perder dinheiro. Pô, mas o cara não perde dinheiro. Como assim? Não entendi? Quer ver uma outra quebra de padrão? Smartphones são dez vezes mais sujos do que vasos sanitários. O que aconteceu agora? Teve uma emoção aí, não teve? Qual? Nojo. E a próxima coisa que você imaginou, qual foi? Você pegando o seu celular e ficando lá. Não é verdade? Não. Então, uma violação de expectativa, uma quebra de padrão, gera uma emoção. Pode ser medo, pode ser nojo, pode ser ousadia, gera uma emoção. porque se não viola a expectativa, se não quebra padrão, simplesmente é mais uma propaganda que vai passar pela sua frente e mais do mesmo. Você nem vai perceber. Por exemplo, como que você espera que seja uma propaganda de uma FGV da vida? Tem gente uma imagem, vai uma foto. Tem gente nessa foto? Sim. Como que esse cara está vestido? Terno, gravata. Qual a cor? Azul. Onde que ele está? Ambiente corporativo, aeroporto, ele não está na praia, né? E se ele estivesse de terno, gravata na praia? Já seria um pouquinho de violação de expectativa. Pô, o cara que está fazendo de terno, gravata na praia? Sujo, cheio de areia. Já violou um pouquinho mais a expectativa. Pô, o terno sujo, o terno caro, está sujo de areia, você está começando a violar a expectativa. E se ele estivesse correndo? O cara está correndo na praia, sujo de areia, olhando para trás. E atrás tem um palhaço correndo atrás dele. Tipo, palhaço do it, né? Palhaço satânico, assim. Já estou violando a expectativa. Mas, se você vê um anúncio da FGV ou de qualquer escola de negócio com uma pessoa de terno azul num ambiente corporativo, conversando com uma outra pessoa de terno azul num ambiente corporativo, com aquela cara de norueguês de banco de imagens. Porque ninguém produz foto, as pessoas compram. O mesmo cara que apareceu numa outra foto de um lançamento imobiliário também, o mesmo norueguês. Você vai cegar essa imagem. Porque você vai falar aqui, nossa, mais uma. Eu estou falando de imagem, mas posso falar de frases também. Agora, como que você gera uma quebra de expectativa? Como é que você gera uma violação de expectativa e uma quebra de padrão? tem uma formulazinha para isso que é muito usada. A gente vai escrever as frases e pensar nas imagens que quebram o padrão amanhã. Por enquanto, a gente está preparando o terreno para amanhã. E uma das coisas é quebrar uma crença. Então, quando você entende as crenças do seu mercado e você pega uma crença e quebra, por exemplo, ambiente corporativo tem um cara de ter crenças, jargões, referências visuais, quando você pega isso e quebra, o que eu fiz agora com o cara da GV? Eu quebrei a expectativa. Eu quebrei. Eu peguei um cara azul e coloquei na praia suja de areia correndo de um palhaço. Eu quebrei tudo, quebrei todas as expectativas. Você está me falando cara, o que está acontecendo? Tem umas imagens que é clássica que é, imagina uma câmera de cima e aqui embaixo tem uma espécie de um funil. É como se fosse a água descendo no funil assim. É um funil, é um funil. É a câmera de cima e tem aqui um funil. É um negócio que desce. É como se fosse um redemoinho, uma coisa assim. E aí um cara, visto de cima, quase caindo no funil e ele andando para trás, se arrastando para trás para não cair no funil. E ele fica lá se arrastando, se arrastando para trás e para não cair no funil e ele fica e foge do funil, aquele negócio arrastando ele para lá e ele fica o tempo todo tentando sair do funil, ele quase cai e ele volta. Isso é uma imagem de loop contínua. Não termina. Mas isso, a pessoa olha e ela sente alguma coisa. O que você sente quando você pensa em uma imagem dessa? Uma agonia, né? Se gerou emoção, gerou uma ação. Diferente da propaganda dos carros de terno, gravata, azul, ambiente corporativo, da masculina de negócio. Gerou alguma ação. Tem uma outra imagem, um outro videozinho clássico também que é um monte de gente correndo, imagina uns 40 caras correndo. E eles estão correndo e tem uma rampa que sobe assim, gigante. E eles começam a correr e aí que eles chegam lá em cima, eles estão assim e eles começam a cair. E eles caem por cima dos outros. E aí os outros vêm correndo e eles vão caindo por cima. Aí o cara chega lá em cima, cai também, e aí vai caindo por cima dos outros e é um loop infinito também. Cara, é um negócio que você fica olhando, você fala, nossa, cara, como assim o cara está caindo e tal? Você fica um tempão olhando para aquilo dali. Então, quando você, isso aí é uma imagem também que você sente um negócio, tem algum sentimento ali. Quando você sente isso, você, você quer saber o que está acontecendo e aí você vai para o texto e aí sim você lê o que está embaixo. com o texto você faz a ponte. Então, eu estava dando a live, quem assistiu a live de hoje? Quem assistiu a live de hoje? Quase ninguém. Deixa eu avisar aqui, pessoal. Todo dia, às oito e oito da manhã, não sei por que eu escolhi esse número, mas, às essa hora, né? Às oito e oito da manhã, oito e oito, oito e oito, oito e oito, oito e oito da manhã, eu faço uma mentoria ao vivo, gratuita pelo Instagram. Todo santo dia. Oito e oito da manhã. Eu entro lá, na live, começa a entrar um monte de gente, principalmente dá umas 400, chegou a 500 pessoas, mais ou menos, oito e oito da manhã. Sábado, domingos e feriados, inclusive. Amanhã tem. E aí eu escolho alguém ao vivo lá. Qual o negócio de vocês? Aí o pessoal fala, ah, meu negócio é errado. Aí eu escolho um negócio lá mesmo. Vamos fazer isso aqui. E aí eu mentoro ao vivo ali, naquela uma horinha, ali da live do Instagram. É bem divertido, bem legal. Dá para aprender bastante. E hoje eu mentorei uma dona de uma empresa que tem alimentação saudável para cães no Japão. Viu? Foi muito legal. Eu adorei. Foi muito bacana. E se chama Pet Bento. E aí eu perguntei para ela o seguinte, qual é o post, qual foi o post que mais gerou engajamento? Você colocou no Facebook. Lá é muito Facebook, não é Instagram ainda. O que mais gerou engajamento? Ah, quando eu falo produto, o que gera engajamento mesmo é eu colocar foto das minhas cachorrinhas. Falei, ótimo. Então, você concorda que engajamento é uma ação? É uma ação, né? Você está engajando, está clicando, está comentando, está curtindo. Isso é uma ação. Então, se teve uma ação, despertou uma emoção. A gente vai ver isso. Emoção é o combustível da ação. Você tem emoção? Tem ação. Então, você vai usar a foto da sua cachorrinha também. Claro, mas eu vendo, eu não vendo cachorro. Eu vendo comida para cachorro. Ótimo. Você vai fazer o quê? A ponte. Imagina que você coloca a foto da sua cachorrinha, ou um videozinho curto, dela comendo a comida natural. As pessoas param para ver o cachorro e embaixo tem um texto. Sempre assim. A pessoa vê a imagem e depois vê o texto. Sempre. Se você pega a eye tracker, que é o que monitora para onde a pessoa olha, é mapa de calor na imagem e depois no texto. Primeira imagem, depois texto. E aí o texto é, entenda por que eu só dou comida natural para os meus cachorros. Acabou. A imagem chamou a atenção, o texto fez a ponte, e depois o restante explica e tem um call to action. A gente vai ver isso no domingo. Mas tem que gerar uma emoção. violar expectativa gera emoção. Como que você descobre como gerar expectativas? Primeiro, descubra qual é a expectativa. Qual é o padrão? Qual é a coisa chata? E depois, distorce. Como eu fiz com o cara da GV. Entendeu? A imersão para mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas. Uma coisa, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendo a ser recebido sim ou não? Sim! Qual é a pessoa, o maior mundo do marketing digital vindo do Brasil? Minhas unhas, receberei com um adoronto! 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 Adoronto!